O blog da prótese, isso aqui vai pro blog da prótese, hein, atenção, olha aí, olha aí, olha aí, imagens pro blog, hein, é, logo logo vai ter um blog da prótese, imagens do blog, sorria, sorria, sorria ou se esconda, né, sorria ou se esconda, sorria ou se esconda, é o blog da prótese, hein, pegou fogo.